Música Ora, boa tarde, estamos de volta com o seu Platinando, agora com o nosso convidado e o nosso espaço Direto ao Ponto. Sem tabus, nem rodeios, aqui é Direto ao Ponto. Isso mesmo, e para o Direto ao Ponto nós temos um convidado que dispensa comentários, não é, Peter? É, dispensa comentários. Ou seja, durante 15 minutos nós vamos conversar com ele. Nice season, boa tarde. Boa tarde, platinando na rádio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Queiroz. Dás-me ao vagabundo, fala bra. Bom, e para falar com esta grande figura, o nosso tema de hoje é ostentação. Dizer que ostentação é o acto de, com muito excesso de orgulho, exibir algumas realizações, posses ou até habilidades de si próprio. Digamos que assemelha-se à vanglória, aquilo de eu posso, eu faço. É o nosso tema de hoje, ostentação, e o nosso primeiro convidado, e o único neste caso, é o Nice Season, tal como disse o meu colega. Seja bem-vindo ao nosso programa. Mais uma vez, obrigado. E está preparado para ir direto ao ponto connosco. Straight to the point. Straight to the point. Nice. É uma pessoa ostentadora? Nós todos os somos. Uns em larga escala, outros em pequenas escalas. Nós todos somos. O Nice Season em largas escalas, ou em curtas escalas? Eu gosto de viver a vida intensamente. Profunda, de forma profunda. E é de largas escalas que eu vi. Como é que justifica? Nós poderíamos enquadrar isto, as suas publicações, por exemplo, que nós acompanhamos, e que têm circulado as redes sociais, como uma ostentação em larga escala, ou em curta escala? Seria em curta escala, porque nas redes sociais, as suas, pelo menos eu não dou tudo o que posso dar. Mas, eu acho que aquilo é só uma forma de poder transmitir aos outros, de um outro, o mesmo ponto de vista, por outro lado. A mesma situação, num outro ponto de vista. O que é que leva o Nice Season a procurar transmitir, desta forma, a sua realidade às pessoas? Olha, eu não sei como cresceram todos, mas as redes sociais no mundo inteiro é uma forma das pessoas brindarem e viverem momentos felizes ou tristes. Momentos das suas vidas, as pessoas partilham com pessoas que estão longe, que estão perto, deste, 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 do teu, do teu arredor. E, às vezes, vão se juntando mais e mais e mais pessoas ao teu arredor e fazem o teu novo placar, não é, de amigos. Ah, mas a minha questão com isso é que eu sou proveniente de um subúrbio de Luanda, de um bairro de pobres, onde há duas saídas para a juventude. Crima ou Alcoolismo As raparigas, prostituição ou Alcoolismo Das duas ou uma, e quando você consegue superar na vida Eu tive professores na quinta e na sexta classe O Patrocínio, o Saraui Que muitas vezes disseram assim pra mim quando me encontraram adulto Você tinha tudo para ser bandido, você deve aproveitar e brindar vida, você deve tudo, na quinta e na sexta classe estava escrito que você ia perder na vida, mas ainda assim me reverteu o quadro. Sim, eu consegui superar, hoje é raro você ver um jovem que conseguiu juntar de 10 mil Kwanza's até chegar a 1 milhão de Kwanza's, fazer alguma coisa para 1 milhão de Kwanza's virar mais do que 2 milhões de Kwanza's, o jovem se segura hoje 10 mil Kwanza's, compra bebida, compra saldo, vai uma noite com umas galhas, ninguém está preocupado com o futuro, Ninguém está preocupado com a mão individual de Adam Smith no processo de economia das sociedades, eu estou preocupado com isso, quando eu mostro isso é do tipo, é possível fazermos, é possível sermos diferentes, porque eu culpava de tudo, quando me metia com o corpo eu culpava mesmo, e eu abdiquei-me disso, então fico negra de sociais, não é possível ser diferente, é possível vencer na vida. Mas o Ney Sesullu tem um padrão de ostentação, digamos assim, meio alto, o que tem a dizer os artistas que fazem frente consigo e que dizem que também têm, também podem ostentar? Estão preocupados com a fama, com a parcer, é muito normal, se calhar é da idade deles ainda são produtos, e querem apenas seguir baila do Kota, é próprio, mas... Neste caso, o Kota eu não ensino. Sim, sou o Kota. E às vezes é complicado eles seguirem baila, porque a dada altura se não se concentrar em vão se perder. Não é tudo só por e simplesmente pela fama, pra mim até não é pela fama, fama é um processo caro demais, eu cantei isso numa música e repito sempre que posso entrevista. Fama é um mambo muito caro, sai caro por demais, principalmente aqui em África e Angola, sai caro por demais e eu não tô interessado. Nessa faceta da minha vida, muito sinceramente, eu não tenho interesses com a fama. Quando eu vejo esses gajos a tentarem me afrontar, me medir, depende muito do meu estado, se tiver muito divertido, se ganhar algum troco, se o negócio correr o fixe, vais dar uma resposta com chega. Mas se não está me a correr muito fixe, se eu não me ver muito nas redes sociais, então me dá um paixão para esse gajo. Por falar Nice & Zulu em se o negócio correr o fixe, eu por acaso acompanho algumas publicações já há muitos anos do Nice & Zulu, sou seu seguidor no Facebook e eu tenho acompanhado por acaso alguns vídeos e o Nice & Zulu sempre fez. Foi fazer um negócio, está cheio de perfumes, vai jogar na cama todos aqueles perfumes e vai dizer, não são vocês que usam perfumes de barato. Hoje tentando ou nem por isso, o que é que procura transmitir, o que é que procura mostrar aos seus seguidores em especial com estas publicações? Já ouviste algum meu CD que foi à porta da independência e fez o top número 1 de vendas? Algum CD do Nice & Zulu? Pode prosseguir. Óbvio que não. Pode prosseguir. Já viste alguma música do Nice & Zulu que foi o top número 1 em cadeias nacionais? Óbvio que não. Vocês que chegaram aos tops de venda, aos tops nacionais, ganharam dinheiro com isso? O que é que fizeram com esse dinheiro? Nada. Criaram algum negócio? Não. Tudo o que tu sabes fazer é ser famoso em música, sim. Mas não te esqueças que amanhã vai vir um puto que vai se inspirar em ti. E o teu máximo é o ponto de partida desse puto. Assim funciona a sociedade. Ele vai ser superior a ti, se é rádio que sabes fazer. Ele vai ser melhor do que tu. Todos os lucros que conseguís agora, tens que olhar para eles no futuro. Tens de aplicar em alguma coisa. É a mão invisível de Adam Smith, pai da economia. Você deve olhar para o futuro. Porque aos 30 já não... É aquilo que diz o moçambicano, duas caras. Os niggas querem... Os niggas querem funny, bro. Aos 30 já não é... Cantar por rap, aos 30 já não é funny, bro. Ele fala, eu já estou com 30 anos. E só por amor já não é a cena, já não é divertido. Aqui tem que ser mesmo por combo. E olho para os colegas e vejo, já fiz. Isso é bom de sucesso depois. Depois voltaste, o teu último CD não bateu e depois... Voltaste, fizeste o que é nada. Não era mais fácil você construir duas cantinas. Isso é a cantina mais famosa do bairro, porque a cantina é do fulano e tal. Se bates ou não, já é uma forma de sustentabilidade. A economia vive disso. Tudo tem que ter um princípio. O princípio não pode ser grande. Se você não começou grande artista, não queres ser um empreendedor grande. Você começou de chavalo, aprendiz, seguidor de craques, lamba-bota de craques, assumido como bom fazedor de música, craque, famoso, celebridade, boa. Certo. Faz o mesmo processo com a economia. Faz o mesmo processo com o investimento. Quando eu jogo os perfumes na cama, no chão, brinco com o Alisson, comigo mesmo ou com o pessoal da Zona Fragrance, é pura e simplesmente para dizer assim aos outros. Vocês podem fazer alguma coisa. Porque eu sou associado a uma rede de perfumes que tem interesse em fazer perfumes de celebridades angolanas. Sabe o que é que os angolanos falam? Fala com o meu manager. Você é brincalhão. Se eu sou o teu manager, vou-vos dormir. E você está a mandar falar com o teu manager. É só falar sobre o negócio. Vamos falar sobre o negócio. E... Nais e Zulu, tem um comentário aqui. Na verdade, diz o seguinte. Nais e Zulu, orgulho para muitos jovens que pretendem crescer no mundo dos negócios. Esta é a mensagem do Osvaldo Reis. Osvaldo, o que é isso? 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 É, a Lei Vapor também diz. Nais e Zulu, pai grande. Lei da Penis, estou contigo. Parte de boca. É, é, parte de boca. Lei, lá o ar e do, é nós. Trezentos. Brá. E as questões ainda surgem, os seus fãs, acerca de algumas polêmicas. Porque além de ser alguém que assume-se como empresário, alguém que... Empreendedor. 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 É assim que está correto. É, mas o que acha de... Porque eu sei que fala direto ao ponto, não é? Então, acerca do Da Beleza. Do Kudurista Da Beleza, que divulga os seus vídeos de ostentação e até o público diz que certamente é exagerado. Qual é o seu parceiro? E ainda diz que vai patrocinar o casamento do Nais e Zulu. Qual é o meu parceiro em relação ao Da Beleza? A ostentação que ele... A ostentação, o nosso tema. Ah, a ostentação do Da Beleza. Do Da Beleza, correto. Eu acho que o Da Beleza está se mentindo demais. O Da Beleza deve estar a desenvolver uma patologia. Sério, falando sério, o Da Beleza está mesmo a ficar... Cadila, maluco da cabeça. Ele está a desenvolver uma patologia que depois vai haver dificuldades. Porque o Da Beleza está tipo mulher rosqueira. Não pode ver cuca, quer namorar, não pode ver cama, quer se deitar. O Da Beleza basta ver um telefone em condições de dinheiro de alguém em uma cama. Ele vai lá fazer um vídeo. Todos os vídeos que o Da Beleza fez, nenhum é na cama dele. Todos os vídeos que eu fiz, ou é na minha cama ou na cama de um hotel que eu fui lá ter. Com seu próprio dinheiro. Sim, o Da Beleza não é isso. O Da Beleza, cuidado. Eu estou acompanhando o Da Beleza porque no final das contas o Da Beleza é funny. O Da Beleza não me afronta, não me intimida quando a situação é afronta. Eu olho para o Da Beleza e digo... Diga que esse gajo é divertido, né? Pô, alguém precisa salvar esse gajo. E às vezes eu fico com medo do Da Beleza porque o gajo... Pô, será que por detrás dessa brincadeira ou da Beleza está a levar sério a questão de guardar o combo para a família dele? Por que eu guardo o combo para a minha família? Eu guardo o combo. Aquilo que você me vê, exibir para o meu filho. Prioridade da minha vida é meu filho e minha mulher. É mesmo prioridade. Se eu vou comprar um relógio caro para mim, compro um para a mulher. Se eu vou comprar uma camisola para mim, compro duas para a mulher. E aí, eu vivo assim. Agora o Da Beleza está a fazer como? Porque eu já ouviu rumores que a família do Da Beleza está a padecer. E o Da Beleza faz um vídeo com o combo alheio. Se eu tivesse que fazer um vídeo dessa natureza, eu diria ao dono do combo, meu irmão, se você não me dá 10% do combo, eu não vou fazer um vídeo. Porque eu estou a promover o teu combo. Negócio, negócio. O último vídeo que ele fez me zombando, acordando com dinheiro, com uma chamada de um volume de dinheiro, foi na Lunda. Ele foi atuar na Lunda e um camanguista, um aprendiz de compra de camanga, chamou o Da Beleza e pôs o Da Beleza no quarto e fez aquilo. E os grandes camanguistas da Lunda me ligaram e me disseram, você tem que vir para a Lunda para matar o Da Beleza, vamos te dar isso tudo para fazer o Disney. Você deve estar maluco, você acha que eu vou me maldrabar a mim mesmo que estou com condições só porque tenho que ir para a Lunda por causa do Da Beleza. Não, 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 mas eu vou para a Lunda quando nós tiver negócios. Quando a comunicação entre nós for financeira, eu vou basar para a Lunda. Eu não vou para a Lunda por causa da Beleza. Da Beleza não me tiro sono. Eu durmo relaxado e acordo descansado. E é mesmo direto ao ponto. Sem rodeios. Sem rodeios, sem tabus. Soltem o nosso jingle. Sem tabus. Nem rodeios. Aqui é direto ao ponto. O nosso direto ao ponto de hoje, estreando aqui no Platinando, é com o Nais Cezulo. Com o Nais Cezulo. Atenção às expressões. Ele que fala direto ao ponto e... Nais Cezulo. Ainda sobre ostentação. Aqueles rappers que dizem que levaram o dinheiro todo de Angola, deixaram só o troco e que o Nais Cezulo faz ostentação sem ser o seu próprio dinheiro. Qual o conselho que deixa para eles? Eu não faço com o Mocumbo. Sim, há quem diga que o Nais Cezulo não faz os vídeos que faz com o seu próprio dinheiro ou que faz para aparecer. Não, eu quero ver se a câmera está me apanhando. Porque eu queria ir para o carro, se calhar, buscar a minha mochila. Para ver se não o Mocumbo. Estamos direto ao ponto. Nós não temos esses problemas. A produção permite... Produção. Força Suprema. Produção. Força Suprema. É esses. Para manter a calma, né? Para manter a calma. A nossa produção está a dizer que é melhor ter calma. É melhor ter calma. Senão o Nais Cezulo vai buscar aí a pasta e vai mostrar aqui... E vai fechar a boca de muita gente que está a dizer o contrário. Esses rapes precisam de se encontrar. Do tratamento, né? Se encontrar. Que levou os dólares da Angola. Como? Se os dólares se viram na calma da beleza. O dólar está com camanguista. Está com estrangeiro. O dólar continua a se comprar e pagar em dólar. O preço da camanguista é 10 mil dólares. Não é convertido em dólar. Tem que pagar em dólar. O dólar está na lunda. Está no martes. Sempre. Eu ainda compro dólar no martes. Mas o Força Suprema... Então se eu falar toa... Levou qual dólar? Está aqui. Está sofrer. Acha que um gajo que levou dólar não ia conseguir comprar nem sequer 1,10 em Luanda. Tens dois Mercedes em Portugal. Ou sei lá qual carro que tens. Mas em Luanda você nem 1,10 tem. É o prodígio. Se enxergam. Cala na boca, pá. Cala na boca, pá. Vocês se concentram. Vocês veem essa vossa música dela. Traba as crianças. Cala lá mais essa boca, pá. Nice. Fazendo... Diz-se que... Faz ou vive... Pelo... Pelo seu filho? Yep. E pela sua esposa. Podemos já considerar a esposa. Aqui é pouco. Yeah. Para contrair o matrimônio. Gostaria que o seu filho futuramente possa como Nice Zulu em todos os aspectos? Não. Hoje eu tive uma experiência que realmente eu não quero. Eu sou teimoso por demais. E hoje tentei lhe dar medicamento. Ele está com febre. E eu nunca ia abrir a boca por nada. E hoje doou-me muito. Eu disse, ei. Se esse gajo o puxasse, meu lado é topaiado. Eu quero que ele seja ele. Quero é ajudá-lo a caminhar com os próprios pés e a saber enfrentar as dificuldades e situações da vida. Que ele seja ele. Ele tem de querer ser ele. Não quero que exista um cone do Nice Zulu só por uma questão de orgulho. Nice Zulu Jr., por exemplo. Não. Eu espero que ele saiba entender que eu vivi a minha vida e dei-me o máximo para que a vida dele não tivesse grandes problemas ou necessidades. Eu espero que ele saiba que a minha vida é a minha vida. Eu vivi a minha vida intensamente como eu quis e vou contribuir o máximo que posso para a vida dele. Eu não quero que ele seja como eu. Logo, ele não tem de se orgulhar ou de não se orgulhar. Se ele se orgulhar, é um orgulho para mim. Se ele não se orgulhar, é uma questão que eu entendo. Que a dada altura, quando a maturidade vir mais para além dos 40, eu também vou saber entender. Mas para si... Os 50 se entendem muita coisa. Entende que é um bom exemplo para seu filho. Eu sou um bom exemplo de pai. Estás muito preocupada com os vídeos nas redes sociais. Não te esqueças que o dia tem 24 horas e eu não tenho nenhum vídeo que faz uma hora. O vídeo só dura um minuto, um minuto e meio no máximo. Depois daquilo eu desligo o telefone e eu sou o Nascimento. Pai Dead. Tenho mais 24 horas menos um minuto e meio para conviver com antes. Imaginaste o que acontece durante aquelas 23 horas e não sei quantos minutos? Eu sou um gajo lá presente. Longe daquilo que você viu no vídeo. Da sua experiência sobre o nosso tema ostentação, qual é o conselho que dá àqueles que tentam fazer a mesma coisa quando na verdade não têm nada? Vivem de aparências. Olha, uma coisa é ostentar. É bom saber que você fez isso porque estás tão orgulhado de alcançar alguma coisa na vida. Se a dica força é divertir, ostentar, façam. Mas não faz isso de forma distraída. Eu não vou dizer a ninguém para não fazer. Eu vou dizer a todo mundo para fazer. Faz. É divertido. É a nossa vida. É o nosso modo social. É 2018. É a era das redes sociais. É assim que se vive nesse 2018, 2017, 2019, precisamente. Talvez 2019, 2020 a coisa seja totalmente diferente. E nós vamos também ter que viver aqui. Agora, quando tiverem que fazer isso, lembrem-se de duas coisas. Tudo tem consequências e com o bom não é para gastá-lo todo. Com o bom é para investir. Com o bom não é nem sequer para pôr no banco. Se andas a trabalhar duro e guardar o teu dinheiro no banco, a pensar que estás a fazer a economia, estás a enganar, estás a enriquecer os bancos. Com o bom é mesmo para ajudar o negócio de farinha, de janguba, da tua velha. Ajuda a sua a que o negócio vai crescer e de alguma forma vocês serão maiores. Com o bom é mesmo bem vestido. Então, não pedem com o bom dos outros para se mostrar. Se assim o fizerem, façam-no, mas lutem arduamente. Luta arduamente para ter teu com o bom. Sim, senhora. Nice Zulu, este foi o nosso Direto ao Ponto. Obrigado por ter comparecido ao nosso programa. Este liou o nosso quadro Direto ao Ponto, aqui no Platinando. Straight to the point, Platinando contigo. Blire, fala brá. Sem tabus, nem rodeios. Aqui é Direto ao Ponto.